A melhor festa da mansão Fala galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal da Mansão Movie E hoje o que a gente decidiu fazer? Vai ter festinha hoje A melhor festa da mansão Passamos o dia inteiro gravando E eu acho que agora a gente merece É um descanso, sexta-feira Todo mundo trabalhou muito Tão merecendo esse diazinho livre Então vamos lá que a gente tem que avisar pro pessoal Mas antes disso Não esquece de deixar o like Seguir a Mansão Movie e comentar o que vocês vão achar desse vídeo Então bora lá! Agora vamos chamar a galera E aí, o que você tá fazendo? Tá animado, Cris? Quais são seus planos pra hoje? Quais são suas expectativas? Sabe que eu não coloco expectativa Você gosta de fazer acontecer, né? É melhor não ter expectativa Porque vai superar suas expectativas Porque quem vai fazer é a gente Eu tô ansiosa agora Vamos chamar a Lulu também É, Lulu Também vai participar da festa Você vai vir pra festa ou não? Tá animada pra festa? Ah, então bora arrumar Que a gente vai fazer a melhor festa da mansão Já já vai ser a hora, hein? Bora lá Vamos chamar a galera Ó, a Júlia lá E ela tá toda cansada Eu acho que ela passou o dia inteiro gravando Eu acho que ela vai curtir relaxando Eu já tô indo lá esperando o fecho Que ela vai me dar Vamos lá Eita Ó, já viu o debote, né? Eita, mulherzinha E aí, Ju Você está animada pra festa de hoje? Não, mulherzinha Hoje eu não tô Por quê? Tá cansada? Eu sei, tô, mulherzinha Acho que hoje eu vou dormir, entendeu? Não, Ju Essa festa não vai ser a mesma Vai ter comida? Vai ter muita comida Ah, pois eu vou, querida Ai, vai botar roupa já 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 vai tomar seu banho Não Descansa 20 minutos e coloca roupa e vamos Tá bom, mulherzinha Vamos embora Tá bom Já estamos no caminho do mercado E a gente chamou nosso amigo Bruno aqui Pra ajudar o quê? Ele não sabe comprar nem bebida, né, gente? É, e você sabe muito bem Óbvio, né, amiga? Isso aí é comigo mesmo Então, por isso que a gente lhe chamou, né? Sim, porque ele é rei dos drinks Sim, ele que vai fazer drink pra todo mundo hoje Tá animado com essa notícia? Eu não tô animado, não Já falei que não vou fazer, entendeu? Vai sim Eles tão querendo me obrigar a fazer isso Bruno E ó Por favor Eu vou fazer só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho No final do vídeo coloca um take do Bruno Pulando na piscina, entrando no mar e tirando a roupa Meu Deus É a cara dele, é verdade É muito Bruno isso Gente, não é Eu nem bebo nessas coisas, eu nem não Aham Só sei que eu estou muito animada Eu vou aproveitar Hoje eu vou aproveitar Hoje é preciso aproveitar, curtir Eliminar todo esse stress da semana Meu Deus Sexta-feira, sextou Vai gravar tudo, vai gravar tudo Tudo, tudo, tudo Meu Deus Ó, já mudou até a luz aí pra dar um climinha, ó Hoje eu tô chegando no mercado E vamos lá ver o que a gente vai comprar É Já chegamos aqui no mercado pra comprar as frutas Fui logo pegando os morangos Quantas bandejas Tem que ter morango Várias bandejas eu não quero nem saber o preço Sabe que eu tô com o cartão da empresa Cadê hoje? Hoje, entenderam, adotar o nome Pode pegar e não precisa olhar preste nada, viu? É, pois é Hoje é na minha conta mesmo, eu vou botar Um drink de uva, eu ficaria legal Aquele de maracujá da última vez Isso, maracujá 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 Eu tô perdido aqui Aqui? Não, você é limão Limão Aqui, olha Dentro do negócio Eu falando tudo errado No dado do negócio Achei Olha o tamanho desses maracujá 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 Na verdade não tá muito bom não Mas como é que eu vou fazer? Eu tô levando menos pra dar menos trabalho pra mim Ah, então eu vou pegar mais Não, não, tá bom Tá bom Já tamo passando o cartão agora e é hora da verdade Meu Deus do céu Melhor aqui, né? Porque não é nosso cartão Vou colocar na senha Eita Esqueceu? Esqueceu Não, lembrei, lembrei Ela foi lá só perguntar a senha e voltou e não vai botar a senha Cadê? Cadê? Será que é essa? Ai, ai, ai Meu Deus Vai passar, vai passar, vai passar Oi, oi Passou Eu quero ver se vai ter limite pra comprar o resto Estamos agora na padaria comprando pão pra fazer o nosso cachorro-pinto, né? E aí, galera? Vai ficar muito difícil achar pão nessa cidade, gente Já rodei, fui no mercado Aqui só tinha 13 pões Agora a gente vai atrás de outra panaria pra ver É, pões O pões ou pões? Não sei Pões, hein? Deixa aí nos comentários E nossa mesa de comida pra festa já tá pronta Temos coxinha Agora que eu tô com pôme Kibe? É o que isso? Eu não sei o que é isso Não, eu só sei que deve ser muito gostoso Tem aqui, ó, cachorro-quente E daqui a pouco a gente vai fazer os drinks pra começar But I will guide you home But I will guide you home E aí, ó, cachorro-quente E aí, ó, cachorro-quente E aí, ó, cachorro-quente Aplausos 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 Gente, a festa tá maravilhosa. Olha aí, eu tô toda suada de danço dançar. Ó a galera aqui dançando. Vem, vem, vamos dançar. Eita! Aplausos 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 Não caia, não. Gente, olha que o povo tudo morto, também está rolando. Vem dançar! Gente, vem fechinha. Vem dançar, gente. Eu fico olhando, admirando quem dança. Não, está errado. Então cai assim também, ó. Você sabe fazer isso? Vem dançar, vem. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Vem. Olha, tu faz capaz daqui, ó. Júlia, vem. Quem não sabe dançar tem que improvisar e ficar olhando. Música Pra todo mundo, um final! Gente, é isso, o vídeo vai ficando por aqui Só que a festa vai até mais tarde Então não se esqueça de curtir, se inscrever, dar like, compartilha pra todo mundo Ativa o sininho também pra sempre receber notificações quando a gente postar vídeo E é isso, gente Beijão que eu vou lá assistir a festa É